O cadáver foi localizado no centro de Mariópolis, na Rua 1. O soldado Filipe se forneceu informações sobre o caso. Hoje de manhã, por volta das 7h30, fomos acionados pela população popular e que tinha um cadáver no local. Então a gente deslocou aí, chegamos por volta das 8h, constatamos o corpo no local, a gente fez a preservação do corpo, não achamos sinais nenhum de agressão, nenhuma coisa que pudesse constatar já de imediato a causa da morte. Foi acionada a polícia civil e o IML, por volta das 9h20, por aí chegou a perícia no local, fizeram todo o procedimento e posteriormente vai ser encaminhado para fazer a necrópsia. O homem encontrado morto tinha cerca de 40 a 45 anos de idade e residia aqui, no município de Mariópolis. Os familiares do homem estiveram presentes no local e falaram com a polícia militar. A gente conversou com os familiares que estavam aí, quando a gente chegou, eles relataram possível agressão, mas não foi constatado visualmente algo que pudesse confirmar esse fato. Então só a necrópsia mesmo que vai poder dar a causa da morte. A polícia civil conduziu para o departamento de polícia um homem suspeito de estar ligado ao caso.